Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! E no vídeo de hoje vai ser com a minha mãe Oi pessoal! E com o meu pai Diego e Dani Bom, o vídeo de hoje, como a gente tá na quarentena, assim é um pouco mais animado Uma tag Que é Quem é mais provável? Então, solta a vinheta! Bom, a produção mandou algumas perguntinhas pra gente E a gente vai ter que falar quem é mais provável Diego, Mário ou Dani? Ai, meu Deus! Isso mesmo! Bom, tá com seu celular, mãe? Tá, eu vou ler Quem é mais provável dormir até meio-dia? Eu! Diego! Diego, eu? Sou eu! Acordo cedo, eu sou o que acorda mais cedo nessa casa Mentira! Mentira! Mentira, é a mãe! Olha, eu vou falar uma coisa Os dois, se deixar, acordam à tarde Mas até o meio-dia, eu acho que o pai É, o pai Negativo Eu sou o primeiro a acordar nessa casa Mentira! Quem é mais provável zerar uma série? Muito eu Muito eu Só eu assisto Tá vendo? Dorme, assiste série Maravilhoso Quem é mais fácil de fazer a faxina no armário? Vixe, não sei Você pode colocar dois? Não, só Não sei Ai Desculpa, gente Ó, gente, criança não mente, né? Vamos lá Quem é mais provável passar o dia inteiro jogando videogame? Dá pra ler? A Luiz tá batendo, né? Não sei se tá dando pra ler Vamos lá Eu Mari Eu, eu, eu Inventaram The Sims 4 Acabou a vida da Mariana The Sims patrocina aqui Manda os outros jogos Sim! Por favor! O Diego não fica muito atrás não, viu? Quem é mais provável de quebrar coisas na casa? Patíssimo essa aqui Eu? Eu? O que que eu quebrei? A gente foi gravar o vídeo do Signos Tu já esbarrou ali, quebrou o porta-retrato, ó Eu sou o cara que me recebeu o troféu Sério É verdade, não é isso? Troféu Sinismo 2001 Perdoe, mas eu vou ter que mudar pra Diego Quem é mais provável se arrumar pra ficar em casa? Eu acho que ninguém Não sei Ninguém pra mim, mas eu vou colocar a unha Mari, você faz maquiagem pra ficar em casa? Não, nem comer, nem quero nem comentar esses valores Uma semana de quarentena Nenhum dia ela pintou a unha 4 vezes É, não É verdade! Não se esconde não, volta a cara aqui Pode ir pra outra que essa aí é fácil Quem é mais provável se arriscar na cozinha testando receitas? Se arriscar não, fazer maravilhoso O prêmio de Masterchef da quarentena vai para... De... Palmas, produção Quem é mais provável achar que está com coronavírus toda hora? Nossa, meu Deus, essa não tem nem o que duvidar, meu Jesus Por favor, gente Por favor Ai, inclusive, está até me dando falta de... Ah, já... Pelo amor de Deus Sou eu, eu assumo Pelo menos não sou mentirosa Quem é mais provável comer escondido? Eu vou contar uma coisa pra vocês, sério Olha isso A gente fez um bolo de aniversário Quando a gente comeu, uma hora depois ele é assim com o Kit Kat, ó Eu não como escondido, eu só como na hora que eu quero Não, escondido Você ficou me escondido Escondido Ela quer acabar comigo Quem é mais provável gritar na janela? Eu não sei Mas como assim gritar na janela? Gritar na janela Ah, eu grito Quem é mais provável reclamar de tédio? Ai, pessoal, a gente se pergunta Eu reclamo Se ela mesmo está falando, por que você teve que colocar eu? Não, 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 porque eu conheço as duas Eu vejo as duas por cima, entendeu? Qual momento que eu reclamo de tédio? Eu vejo vocês duas aqui por cima, aqui, ó Então eu estou sempre vendo vocês Mas qual momento que eu reclamo de tédio? É bom E ela é muito chata, gente É Muito chata Quem é mais provável ser chata? Nossa, Mari dez vezes Quem é mais provável ser chata? Chata, chata Chata, chata, chata Chata, chata Ai, Mari Depois de mais vinte, jogando decim Ai, Mari, que bonitinha Mas é chata Diego Não, não, chega Dani Chatos E não obedece seus pais ainda, ó Que é o que ela está falando Eita Bom Então, como eles me chamaram de chata A gente vai dar um stop aqui Para ter fogo no parquinho Tira o porrada e bomba Brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus Não façam isso na sua casa Então é isso? Sim Vou encerrar o vídeo Bom, então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal e ativar o seu Eita O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa a sinodificação Para não perder nenhuma novidade Isso Dá like Se inscreve no canal Isso é muito importante para a gente Bom E aqui em casa também moram a minha avó E o meu vô E eu queria muito fazer com eles Mas também ia ficar muita gente Não ia caber aqui, né? É, não está podendo ter aglomeração Então, se tiver dois mil likes Gente, só dois mil likes, hein? Eu vou trazer a minha avó e o meu vô O meu pai tem 82 anos E ele é muito engraçado Então, deixem o like mesmo Porque vai ser muito divertido Trazer ele para o canal Doido, doido Doido, doido Então, um beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ui E fiquem em casa Yes Lavem a mão Lava a sua mão Lava a sua mão Com bastante sabão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti